Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robbins, se não tinha mais nada, já sabe, se inscreve no canal e vamos continuar aqui com a série do gameplay do Diablinho, Diablo 3, lembrando gente, tá chegando aí em breve o Diablo 2, remasterizado, não esquece hein, você que entrou aqui do nada, se inscreve no canal é importante que a vez o pessoal vê o conteúdo na internet e não acha quem é, se inscreve, não gosta nada se você é inscrito, pede o sininho, todo dia tem até 2, 3 vídeos por dia aqui, tanto do Warframe quanto do Diablo Beleza? Bom, estamos aqui no level 30, com o nosso Demo Hunter, estamos no Lato 2 e vamos continuar aqui no jogo particular, as nossas histórias aqui em Caldeon vamos ajudar o Zoltonkall, Zoltonkall, rapaz, ontem a gente pegou o que? A gente pegou o sangue dele, né agora temos que achar o corpo dele, não sei se vai dar certo, né, mas vamos lá se o Nefalen quer que ajuda, ajuda ele, então vamos lá na verdade a gente é o Nefalen também, né, tem isso também bom, temos aqui, vamos ver, opa, temos aqui também, ó a Sibila, pegou um novo poder, eu posso, uma hora de 40 metros de raio que aumenta em 3.1 velocidade de ataque, é interessante, o outro quando você recebe dano fatal, a Sibila fortalece você, permitindo que você se mova no tempo, evite a morte, reduzindo a velocidade do movimento pô, interessante isso aqui, hein minha favorita aqui ó, quando você recebe dano fatal, que é a morte, a Sibila fortalece você permitindo que você se mova no tempo, evite a morte, reduzindo a velocidade do movimento a velocidade do ataque, dos projetos, dos inimigos em 80% de 2 em 3 segundos com a base na inteligência da Sibila hum, legal é a Sibila? se legal, quanto mais inteligente eu vou deixar você bem inteligente pra ajudar bom, temos aqui vamos lá, achar o corpo Leia, Adel, é, é, e a Adel? eu não sabia como seria ter minha mãe de volta mas eu não imaginava que fosse ser assim ela é diferente do que eu pensava ela é igual ao tio Deckard pagou um preço alto pela sua missão e você, Adria magia Leia está ficando mais poderosa o poder sempre esteve dentro dela agora ela está aprendendo a controlá-lo você passou seu poder para ela, então eu não sei de onde vem os poderes dela eu passei a vida estudando magia e não tive tanta facilidade hum, ok tá, então o que está fazendo naquela hora, gente? deixa eu tirar o zinho aqui, ó a gente precisa, eu upei o joalheiro, né? e esqueci de upar aqui, ó o ferreiro, coitado desse ferreiro aqui vamos te ajudar opa, vamos começar a comer aqui, ó viagem a Tristan o que eu trouxe a Tristan? foi ideia de mira eu me pergunto se não foi uma visão que ela teve se ela já não sabia que eu precisava estar lá para ajudar você ela sabia o que ia acontecer? não adianta remoer o passado o que passou, passou obrigado eu preciso ficar um tempo sozinho bom, vamos precisar fazer o que aqui, ó treinar eu preciso de 5 mil de crédito, né? de gold para poder estar upando ela ele, né? bom, vamos lá está pedindo o que? aqui, busque os arquivos de Zotonguel nas areias desoladas então vamos nas areias desoladas o nosso aqui, o nosso ponto de controle e areias desoladas vamos lá, de novo vou tirar o zoom aqui meus arquivos ficam na ponta norte das areias desoladas lá encontraremos meu corpo e a pedra negra das almas vamos lá, se você me trair, rapaz eu te passar facão muitos enriqueceram com o portal meu irmão garoto morreu por causa dele eu tenho medo de arriscar a minha vida tentando usá-lo faça-o se for capaz tá, mas não é parte disso, né? diários do... encontramos a chave para ligar o antigo dispositivo mas temo que o tesouro possa nos custar as vidas eu e meu irmão conseguimos chegar até aqui vivos seria muita ousadia usar o dispositivo? é, não vou fazer isso aqui agora não porque não é esse é uma outra quest mas eu vou pular porque senão vai ficar muito longo depois a gente faz isso aqui depois a gente pode voltar pra cá, tá? essas questões são secundárias mas são boas, viu? eu tô pensando em trocar de tiro vamos ver se tem algum tiro interessante aqui pra gente no tiro 2 ao invés do chacrã a gente tem frecha elemental humm... de gelo e elétrica aqui, olha só o que é ó é interessante isso também, viu? vamos usar isso aqui depois vamos testar isso aqui é uma frecha elemental olha só o que é legal ó ó ó ó ó ó é bom que ela consegue virar nos personagens agora, né? ó lá e com que ela tem uma lenta ó só que ela consome bastante magia, né? ó ó ela consome muita dissipação ódia, né? na verdade é, precisa de muito ódio vamos ver se tem alguma outra que não se estão... ó ó ó ó legal que ela tá, ó ó vamos usar um pouquinho ela vai, depois a gente troca tem ela, ó no tipo raio, né? e tem a mesma aqui, ó elemental no tipo gelo ó lá ih, mas o gelo não sei se vai ser tão eficiente, hein? ela tá muito... só se der um dano muito brutal isso aqui, ó é... é até um daninho interessante, ó é e eu prefiro... opa, peraí eu prefiro ela na versão... aí eu não gasto muito também não, né? é, não gasto, gasto, gasto eu prefiro nela na versão aqui bola elétrica beleza? vamo lá ó ok, vamo ver aqui não encontrei muito bicho, ó aaa ela se espalha, ó tá um dano legal, ó isso foi só um gostinho deixa o inimigo lento, ó toma estamos comendo nosso... nossa tira vamo ver aqui vamo ver aqui tiro rápido que tava usando chacran vou mostrar de mais alguma coisa aqui de tiro secundário eu já sei o que eu vou fazer gente, ó presta exceção isso aqui é legal eu não vi que tinha o que tinha eu vou deixar aqui o meu tiro o meu tiro secundário olha que interessante eu vou deixar isso aqui eu vou deixar isso aqui com a electricidade então aqui baixo, ó que a gente vai fazer aqui Eu vou alterar aqui, em vez das straps, que também são boas, eu vou fazer o seguinte, aqui no W eu vou trocar um pouquinho, acho que o tempo de enquanto, é, aqui ó, eu vou trocar o poder das sombras, o poder das sombras eu vou trocar para essa sentinela, aqui ó, o que que acontece, ó, a sentinela, quando eu colocar aqui, deixa eu ter um cuidadozinho aqui, deixa eu aparecer aqui, eu vou ter um tempo para colocar elas, ó, tá vendo? E posso colocar duas, né? Elas vão atirar nos inimigos, isso me ajuda bastante, a gente vai encher um Demurrante, eu apertei a sentinela lá, tá vendo? Ó lá, tá vendo? Ó lá, tá vendo? Ó lá, só que tem um cuidadozinho, né? Ó, posso ter duas, duas, ó lá, tá vendo? A gente vai colocar a sentinela aqui, ó, eu vou colocar a sentinela aqui, ó, vou colocar duas, ó lá, ó, 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 como é que me ajuda bastante, ó lá, tá vendo? É, a Du não tem como lá, tá? Ó lá, show, hein? Ficou bom, ó, rapaz, gostei disso aqui, gostei da sentinela, a gente vai usar bastante ela, tá? E elas ficam aqui, ó, tá vendo? Até, elas não vão gastar, aparentemente, deixa eu ver, ó, evoca uma torre de que abre fogo contra os inimigos próximos, causando 280% da dano da arma, com dano ígneo, e dura 30 segundos, ah, 30 segundos, não, tá bom, 30 segundos já tô em outro lugar, ó, vou colocar uma torrezinha aqui, ó lá, E o que é legal, gente, se eu tiver redução de cooldown, eu posso colocar duas torres mais rápidas, né? Eu só teria que ter uma reduçãozinha aqui a mais Ele ficou na ponta? Na ponta, aí, ó, aqui pra cima Ele ficou nas pontas Não, não vou fazer isso Seu medo será seu fim Legal, né? O que a gente faz, gente? Pra poder ampliar o dano Essa, lembra do que acontece Deixa eu tocar aqui, ó A gente pode maximizar o dano Ó, pensamento seguinte, essa, essa, esse tiro aqui É ígneo, o que a gente pode fazer? A gente pode dar preferência agora Pra elementos de fogo, tá? Olha, esse aqui, vou ter, vou trocar Tá muito melhor, ó, 31% Anel, quer ver, deixa eu ver se você acha alguma coisa que tem elemento de fogo Ó, que é muito melhor dano Mas a morte já trouxe para cá, uma de cada vez, até que ninguém arrastou E não, vai ter algum elemento aqui, gente, alguns itens que vão estar te ajudando A fazer fogo, tá? Por enquanto não tem nada assim, ó, olha aqui embaixo Quer ver, não, esse aqui não tem É mais outros itens, esse aqui não tem por enquanto Ô, Sipila, como você tá de item aqui? Um peitoralzinho melhor pra você Você é muito gentil Ah, bom, thanks Vamos colocar você aqui pra você também Sim Eu troco um pouquinho, nem vou olhar lá O que acontece, a gente pode depois selecionar os elementos Pra fogo, entendeu? Pra maximizar nosso dano, tá? Já deu, ó, já veio, ó, nosso dano, 1197, né? Lembrando, se a gente colocar uma, um engaste aqui, né? A gente pode estar colocando, aqui, uma gema verde Que vai aumentar muito o nosso dano Opa, qual que é? As trevas os aguardam Vamos lá, e tá bom aqui também, não Medo e raiva pairam nesse lugar como uma mortalha E aqui, Soutonkel? Eis a entrada dos arquivos Você sabia, já? Deixe-me ativar o portal Ativa, lá, vamos lá Se você roubar a gente, rapaz Pode entrar? Chegamos, Soutonkel Fausto Eu precisei construir tudo isso para as minhas pesquisas e experiências A pedra negra das almas foi Uma criação complexa E eu sacrifiquei muito por ela Sei Sei, Soutonkel Ó, vou apertar o M aqui, ó Tá nesse cantinho aqui, tá? Uma linha reta, sei lá A hospitalidade de K1 é lá Muito boa Também, bicho É um Tem duas torrezinhas Ui, aí, apareceu Que bagunça Imperador Rakam? O que está fazendo aqui? Que bom, estão todos aqui Vim me escutar que encontrei Iberial e já posso levar nossa terra O senhor da mentira será derrotado assim que conseguirmos a pedra negra das almas É, muito interessante Mas antes, eu preciso ser restaurado Cumprimos nossa parte Espero que você cumpra a sua Esse imperador Identidade de Iberial Você descobriu a identidade de Iberial? Eu acho que sim Mas eu preciso me certificar Ele notou suas ações e está ficando nervoso Concentre-se na pedra das almas E o curto de Iberial Valeu, baixinho Fica lá Beleza Olha ali Estátuas dos guardiões de Kel Atrás desses portais estão duas relíquias Que eram energizadas pelo meu sangue Leve os vidros que você recolheu e ative-as Ok Eu ficarei aqui e prepararei o ritual Tome cuidado Que ritual é esse, minha filha? Tem que ver os arquivos Mesmo sabendo tudo o que eu sei sobre os Alton Kel Eu seria incapaz de imaginar algo assim Talvez Adrien estivesse certa quanto a pedra negra Você duvidou? Que decepção Vamos lá É, tá, beleza Bom, são dois lugares pra gente visitar, né? Ah, tá, beleza Aqui já sei Já tem que ir nos dois lugares E depois ir no meio ali Hummm Isso tá fedendo Vamos lá Tá Vamos ter que achar o bagulho do Iberial Os anjos não são melhores que os demônios em nada Certa vez Certa vez Eles votaram pelo extermínio da humanidade Nós fomos salvos por apenas um voto Um voto Foi Tirael Ele é o único que se importa conosco Deberas Tirael é, afinal de contas O aspecto da justiça E não há nada mais injusto que assassinatos O Tirael ajudou a gente, né? Tem muito escorpião aqui, ó O que está em cima deles vai matar Então o Tirael Ele é o que Só o que Ele Ele não está ruim, mas Eu vou ter o segundo É que a gente tem que irar legalzinho, tá vendo? Por enquanto está de boa Eu peguei uma arminha amarelinha aqui, ó Esse aqui, né? Está mais forte, ó Não tem nem o cara para colocar aqui Tem um negócio aqui para colocar, mas Não posso até colocar aqui, ó Só para Me dar mais 10 de vida, tá vendo? Bem que eles estão apanhando, né? Mas Ajuda, né? Eu quero pegar uma vermelhinha Ah Eu posso fazer o seguinte, gente, ó Que interessante, ó Deixa eu voltar lá Tem que ter que estar com Com o nosso Elmo Com engaste vazio Vou vir aqui, ó E tem uma vermelhinha aqui, certo? O que eu vou fazer, ó Eu vou vir aqui no ferreiro No joalheiro, desculpa E vamos Melhorar essa gema A vermelhinha aqui, ó Vamos lá Eita Essa do dinheiro foi embora 5 mil, tá? E vou pôr essa aqui No meu elmo Olha lá 15% a mais de experiência Até o nível 70 Legal, né? Por quê? Porque é o tipo de... Essa coro de leó Além de tudo, ela me dá mais ali, tá vendo? Ali, ó Aumenta 25% do efeito De qualquer gema engastada Desse item Esse efeito não vale para as gemas lendárias Beleza? Com isso a gente vai ter mais experiência ainda Vou subir mais leve Aproveitar aqui Já tô aqui Vou dar algo Vamos pôr mais um Leve pro ferreiro É 5 mil, né? Tá aí, ferreiro? 5 mil Vou dar o seu Ó, já dá uma melhoradinha na carroça velha dele aí E vamos... Agora eu não sei se eu venderia isso pro gold Deixa eu contar o item aqui Eu vou precisar ainda Eu tenho que fazer umas coisas Eu vou precisar de muito recurso Peraí Vou dar aqui assim Eu vou precisar de muito recurso ainda Ah, item de... Ah, eu comprei, né? De um cara lá Verdade Eu já vou já fora Esse item de compro Lembra que eu mecinho Achei no NPC e comprei dele? Vou jogar fora isso aqui, né? Ó, gente, quando você faz isso aqui, ó Tem itens lendários Quando você chama um APT pra jogar com você E tem um item que vai dar pro amigo Você vai fazer o que? Vai jogar no chão Você vai pegar, puxar Joga no chão Aí o seu amigo tivesse um APT com a gente Ele viria e pegaria o item, entendeu? Quase que eu me inserei a isso Opa, é o... É a torrezinha aqui Ó, só a torrezinha tá matando já Olha lá, olha lá Só a torre, ó Tô parado, ó Olha lá E... Só a torre já tá... Se você colocar uma gema Depois a gente vai... Daqui a pouco a gente podia fazer o que? Podia até melhorar o cooldown dessa... Se item de combateu Tem bicho chegando ali Preciso de mais ódio para fazer isso Sinta a minha ira Bicho é bravo aqui Não posso fazer isso Ó, tem duas torres ali, ó E já... Vou mudar o cooldown dela Só o guardão seu poder aqui em bichos arquivos Ele sempre achou que ele... Olha, bicho forte isso aqui Uma torre aqui para dar um tiro nele Olha a torrezinha Olha a torrezinha, ó, ó, ó Tá morrendo só a torrezinha que tá matando a gente Tá matando... Opa, uma luvinha Melhor... A Leia não tem luvinha amarela Não dá pra você, Leia Ai, que lífico! É, tô ficando lindona, né, Leia? Leia não... É, Sibila... Tá ficando um gato, hein? Não esquece da gente não Não esquece da gente não Gatinha, rapaz Vou aproveitar pelo item aqui, ó Ele tá com tiro muito bom, sabia? Aqui, secundário Vamos ver se a gente faz uma mudança aqui Vamos ver o que eu poderia colocar Eu tenho empalamento Vamos testar o empalamento Que muda bem algumas coisas novas, ó Ataca, perfura todos os inimigos em linha reta Hummm... O inimigo também queima Receberam... Uau, que índice de dano Vamos testar isso aqui Nosso empalamento com... Eu vi os grimórios de Kiel por aqui É, eu gosto de usar o empalamento E enlouquecer como ele? Nunca! O Karon é muito forte, né Nossa Ó Consome pra caramba, né? Eu me sinto mais poderoso Faz um leve Torrezinha aqui Ó isso aqui, gente Tem que ficar sempre... Se vocês... Tem que ter um véu de areia ali, ó Os inimigos que estão deslados aqui Tem que passar pelo véu de areia aqui E matar eles, né? Nada aqui Vamos ver se faz aquele cantinho, né? Os outro Kiel, você podia ter feito uma B pra gente, ó Agora eu não sei se eu uso... Ou eu usaria a segunda aqui, ó Fogo rápido Fogo rápido? Deixa eu ver se mudou alguma runa Inimigos atingidos pelo fogo rápido são gelados em 80% Uau Vamos testar isso aqui? Exigiram, né? Isso não seria sábio É É que gasta muito isso aqui, né? Gostei da elétrica Eu acho que vou deixar as bolinhas elétricas ali Eu tô botando mais... Tô achando aparentemente mais eficiente, né? Ah, ok, preparação Não acabo morrendo, eu quero Por enquanto não O nosso salto Temos agora uma runa aqui no salto Quer ver, ó A gente tem agora Inimigos afilados Inimigos pelos quais você passa saltando São repelidos e atordoados Interessante E aqui, durante o salto Você espera quatro flechas que causam dano Que legal Vou botar isso aqui, ó E Fogo rápido Vou trocar Fecha elemental E vamos deixar aqui Elétrica Por enquanto Tá Tá, vamos lá Pessoal da área Ah, aqui tem um lance Deixa eu ver se vai aparecer Aqui Ó Isso aqui vai ser legal, ó Tá vendo que eu tô usando aqui A sentinela Isso aqui, ó Que interessante, ó Aumenta para três números de sentinelas E a Cargas aumenta em cinco números Máximos de armadilhas De espinho Legal Enquanto ele é level 40 Ele vai trocar Vou montar uma build só com isso aqui, ó Ó Só ela Só a sentinela Batando lá, ó lá Viu? Só a sentinela Vou fazer uma buildzinha aqui pra gente A sentinela Vai ser legal Muito forte Porque ataca sozinho Vai ser fácil Quando os cruzados aprenderam tudo o que puderam A Khan os mandou para o mundo Para procurar uma maneira de que os cruzados juraram dedicar sua vida a essa busca Nenhum deles acreditava que terminaria a cruzada ao encontrar e purificar a fonte da corrupção Eles acreditavam que a busca os enobreceram Eu ia ajudar todos a se tornarem Nefalen Dando início a uma era doada Mas os Horadri nunca aceitaram o verdadeiro destino da humanidade Não, não dá pra ver só aqui Ah Eu vou tirar um pouquinho Deixa eu ver o que nós temos aqui Diferente Isso aqui lembra Lembrem Isso aqui gente Veio Vou mostrar pra vocês aqui Isso aqui veio Só tem quem fez o Mas quanto ficou forte, né Quem tem isso Bem já prontinho Quem tem Deixa eu tirar aqui Deixa eu tirar Esse aqui é muito forte Não tem nenhum simplesinho, né Deixa esse aqui mesmo Vou fechar aqui, ó Trava sombria Tira uma trava Beleza Uma trava já foi Agora vamos pra segunda trava Ó, no pulo agora Só dá um sim, né Ó Essa colinha vai que vai, ó Um pouco aqui primeiro, vai Assim, achar um sentido Ó Legal que ela está espalhando Ó, ela está espalhando É esse sentido aqui Gostei Esse aqui, viu Olé, achei um anelzinho melhor Preciso pra ti, hein Amarelinho Vamos te dar um anel aqui Vou trocar pra ela Pra não ficar com nada Depois a gente vê O que faz É o ar? Até eu trabalhando um pouquinho Com relação aos botão, né Ó Não vou fazer isso Ó, sentinelo está Seu medo será seu fim Legal, né Ó, o tiro atravessa Que bom É, rapaz Do outro lado Ali Ó Vem cá Olha o que é sentinelo Vocês, ó Um aqui Outro aqui Só sentinelo matando Vamos ver Ó lá Ó lá Onde vai ser sentinelo? Ó lá Rapaz, bichinho está ficando forte Eles estão montando um amigozinho aqui, gente Pegando um goldzinho Opa Cobrem Será que ele mata? Uma Duas Vamos ver Oi As trevas nos aguardam Nossa, que coisa que ela Vamos lá Vamos lá Rapaz, a sentinela muito boa A sentinela ali Sinta a minha ira Em vez de quando eu venho, eu faço Eu vou aqui, ó Eu vou sentinela de um bem Eu vou sentinela aqui, ó Olha lá Sozinha Tentando a vara no bicho A sentinela ali Achei Ambos sabemos que o fim está próximo Mas você realmente acredita que Belial e Asmodan tenham arquitetado tais eventos? Não há mais ninguém capaz de me esportar tamanho mal Por mais que tentemos, não conseguimos matar Kel O sangue dele é amaldiçoado e o mantém vivo Ele sangra a areia e ri em desdém Só nos resta fazer uma coisa Decepar a cabeça do mago E esconder seu corpo No reino das sombras Já achamos os dois, quatro partes, né? Termina o ritual Pô, eu tenho que sair daqui, né? Entrei no término Eu tenho que achar a saída Ah, sim, já achei Chegamos, Leia Com nossos... Ah, tem mais coisa pra dentro ainda Ah, tem agora o reino da sombra Se aprontou, né? Você traiu todos eles É claro que foi aprisionado Eles nunca foram muito criativos Bicho na escuridão, né? Rapaz, tipo um limbo aqui, é Vamos aqui por baixo Tem que achar o... Ixi, outro bicho ali Um pouco mais forte aqui Ah, eles foram imunes a alguma magia Vai acontecer de ter inimigos imunes a algumas coisas, viu, gente? Encontre o corpo da Tompé Vamos lá Isso foi só um gostinho Tá bom, como eu tiro aqui, vai usando? Vai, tipo... Vai, eu tiro, tá vendo? Vai, vai, vai pegar o corpo da Tompé Não põe a gente aqui, né? Pô, mas eu preciso de... Eu preciso de ódio, já, pra empocar a sentinela A gente sobe de leve e a seguida também, né? Isso é o bom Eu vou usar só a sentinela aqui, viu? Eu vou guardar Isso foi só um gostinho Sempre de novo, velho Só até ele que... Não tem que ser invadido aqui Vem, W O que não é? Vamos ver pra cima agora Legal o som, né? Vocês estão ouvindo o som do jogo? Né? Fica legal, né? Ó Isso não seria sábio Seu medo será seu fim É um sentinela de fogo, né? Temos aqui um Opa, achei Achei Aqui, ó Achamos o corpo dele Quanto? Opa, como? É o corpo dele? Opa, como? Vamos ver, vou dar um som A gente vê o corpo do outro Como que é Se ele é magrinho Rapaz Só tem aqui só Opa, como? Ele tá aqui só cogaço Entendo que você não confia em mim Mas somos mais parecidos Do que você imagina Ambos sabemos O que é ser Nefalen Junte-se a mim E nós seremos os mestres deste mundo Cale-se Não me juntarei a alguém Em quem não confio Eu vou tirar esse tiro aqui, ó Ele mental E eu não sei o que eu faço aqui ainda Tô em dúvida Deixa eu ver Como é que eu posso fazer aqui? Acho que ele vingança não é Ah, tem outros tiros aqui, ó Tiro múltiplo também legal, ó Esse também é legal Tem uma build que usa muitos tiros múltiplos aqui, gente Enemigos atingidos ficam gelados por 2 segundos Reduz o custo de ódio para 18 Quanto gasta? Gasta 25 Seria legal, ó Tá vendo? Ele reduz o custo, ó Beleza, vamos ter isso aqui Vou apertar o Z aqui E vamos lá Leia Trouxemos aqui o corpo dele, o sangue e as funginas lá dentro dele Eis o corpo de Kel Vou iniciar o ritual Mas estou a visão do Kel É melhor você não nos trair Vamos lá Solta um Kel Não está aqui, né? Vamos lá Onde está tu? Opa Não, pilantra Ah, pilantra Não posso fazer isso Vamos lá Bicho pilantra Preciso de mais ódio para fazer isso Vai morrer sozinho Mas Miserável Olha só Derrita aí, ó Gente As proteções foram ativadas Meus irmãos finalmente vieram atrás de mim Malditos sejam Ainda não estou pronto Minhas forças estão concentradas na criação da pedra Tenho que terminá-la O futuro da humanidade depende disso Hum Ele traiu a gente, viu? Tem que achar alguma coisa aqui O que eu vou achar aqui? Recupere a pedra das almas Mas onde ele está? Ah, no meio? No meio Eu acho No meio Aqui, ó Pedra das almas, achamos Fale com o Adria no acampamento Vamos lá Voltar para o acampamento agora Eu vou voltar para a cidade O Zoltão quer Tentou roubar a gente Rapaz Aí, Adria O cara tentou Você foi pilantra O que faremos depois de aprisionar as almas De Esmodan e Belial Na Pedra das almas? Então eu despedaçarei A Pedra das almas E os sete Serão destruídos Beleza Vamos lá Chegar ao Imperador Ele disse que poderia nos levar a Belial Tem certeza de que podemos confiar na criança? Não temos escolha Mas saiba o seguinte Se Belial ficar desesperado Destruirá Caldeum Assim, antes de enfrentá-lo Temos que evacuar a cidade Os lobos de ferro podem ajudar Claro Vamos Vamos embora Vamos lá Vamos ver Vamos falar com o cara ali Né? Esse tiro múltiplo aqui Gente, eu tô tentando trocar também Porque esse aqui é legal Mas ó Tá vendo? Eu tô ligado Tendo muita coisa Deixa eu ver se tem alguma coisa pra gente trocar aqui O tiro Que trocar, tá vendo? Tem o Churimigança Saraivada Os vermelhos Estão vendo Ó Arco de flecha Eu tô tentando achar um que não fosse tão Eu vou manter a elemental Tá ficando até mais útil por enquanto Enquanto a gente não tem nada assim tão As forças de Belial iniciaram o ataque à cidade Vamos A Chara já está no esgoto Já está no esgoto? Vamos lá ajudar ela Ixi, estão metendo bala Corre filho, corre Estão tocando bombice na gente aí Belial entrou em pânico E está destruindo a cidade para nos deter Quando o fogo começou a cair do céu Nós começamos a evacuar as pessoas Elas ficarão seguras aqui Eu trarei todos que eu encontrar Os lobos de ferro ficarão do seu lado até a morte Eu vi algumas pessoas escondidas debaixo das carroças Traga-as ao esgoto Não podemos arriscar as vidas nesse erro Corre lá, corre Corre, vai ajudar você aqui Os pontinhos, já vendo aqui? Eu nunca achei que terminaria assim Ah, tem problema A Chara é boa pessoa Ela tem que saber que o Imperador não é mais a criancinha que ela trouxe a Caldeon anos atrás Ela tem que agir Se Caldeon sucumbir As rotas de comércio também sucumbirão E as pessoas do mundo todo passarão fome Corre, corre Temos que derrubar a Khan do trono Para o esgoto Corre, corre gente, corre para o esgoto Vai 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 Errei aqui, vem, vai embora, vem, segue, 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 segue a cá, ó. Vamos lá, você tem mais dois caras aqui, ó. Vem, vem pra cá, gente, não desesperado aí não. Você também tem uma desculpa. Vem, corre. Vai que estão dando as straps no chão ali, ó. Tem mais um pedidinho aqui. Vem, 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 corre. Socorro! Eu não quero morrer assim! Cuidado! Tire as pessoas de perto das bolas de fogo! Tem mais gente, tem mais um pedido ali, ó. Tem um cara perdido aqui. Vem, vem, corre. Corre, filho. Onde você vai? Pra cá, onde você mexe? Isso não seria sábio. Vem pra cá, vem. Tem mais um ali, ó. É isso, eu fiz o outro, fiz o outro. Vai pros o outro, vai pros o outro. Ai, pros o outro, bonitos. Tem mais outro aqui perdido. Cadê o outro? Ali, ó. Cadê o cara? Vem, vem. Não posso fazer isso. Mas, você me segue, me segue, me segue. Vem, vem. Tem mais um cara ali ainda. Rapaz, cadê o cara? Não, não vou fazer isso. Eu acho que é esse cara aqui, né? Vem, vem. Vem cá, pra cá, mais um. Aqui. O que está acontecendo? Corre, filho. Vem pra cá, vem, ajuda. Vem cá, falta mais um carinha lá. Mas, não sei o que. Deixa eu entregar esse aqui primeiro. Tempo. Leve o resto das pessoas agora para os portões. Não, foi. Tinha tempo, né? Vamos lá. Peguei aquele cabrão. Mas, tinha aqui um ponto ali, aqui, ó. Mas, liberou. Entre Caldeon com Leia e Adria. Rapaz, vamos lá. Agora, Leia. Use seu poder como eu ensinei e derrube os portões. Vamos, Leia. Para trás. Não consigo controlar completamente. Tá bom. Não se preocupe conosco. Não se preocupe, bichinha. Você está doida? Você viu o que aconteceu? Vamos lá. Não se preocupe conosco. Vixe, vixe. Nada, rapaz. Estamos aqui, ó. Vamos fazer strafzinha aqui. Vocês vão tomar bala. Vamos com eles. Opa, ó. Mais um aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver. Esse peleal, quem é esse peleal. Eu já sei, né? Vamos lá. Vamos matar aquele peleal. Esse guardãozinho ali. Um vem-se perante o servo de Belião. Que curto. Que rapaz. Vocês vão comer comer. Aquele ventreira está bloqueando o caminho. Matem-no. Vente-seira? Aonde está vindo ventreira aí? Tem as nossas torres aqui, ó. Vamos lá. Corre, corre, gente. Toma bomba aqui, ó. Mais outra strafzinha aqui, ó. Rapaz, meu presente tem que fazer strafzinha. Essa strafzinha é muito boa. Tá. Peraí. Estou sobrecarregado. Eu sei, eu peguei muito voo de ganga? Ah, samba. Peraí. Vamos ver o seguinte. É, não nos destruí, né? Temos aqui, sobrecarregado. Uma calça. Uma calça, minha calça é melhor. Oh, 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 oh. Hum, vou tocar de calça aqui. Meu peitoral. Esse aqui também está melhor. E a cabinha em cima. Você parece distante. Não é de propósito. Aqui é o lugar em que eu mais quero estar. De verdade? É sério. Tudo depende de nossa missão. De você. Deixa a loirinha aí. Opa, deixa eu dar para elas aqui também, ó. Usarei isto. Estou deixando você, ó, também não, loirinha. Estou deixando você aqui tudo azul, amarelinho, ó. Só para tirar essas bojinhas aqui. Tem novidades hoje. Olha só, eu sou pequena, mas vou te machucar. Se você tentar me roubar. Ah, mas é muito... Nada, não. Posso vender? Eu vou vender para o gold por enquanto aqui, ó. Só para eu aumentar um pouco o nosso gold, tá? Eita, tem que estar uma pobreza aqui, uma miserável. Aqui dá... Quatro mil... Não, quatrocentos. E aí, vamos vender aqui. Só um pouquinho, tá? Oh, as gemas começaram a vir em gemas já de outro level, tá vendo? Então, o que a gente faz aqui? Eu vou guardar aqui só para a gente ter uma noção das gemas, tá? O que elas são, o que elas... Como elas ficam, beleza? Vinte e três mil. Já posso vir aqui no ferreiro e dar um upgrade nele aqui, ó. Ó, seis mil. Pego três. Mais um? Dez mil. Já está ficando com um barraquinho bonito ali. Ó, já está melhorando, ó. Né? Já está melhorando. Vamos lá. Deu tempo, deu... Deu... Deu aqui mais um strafzinho. Chegamos aqui no portão. De novo, filha! Eu... Eu me sinto fraca. Uma taca. Não sei se consigo. Não desista! Faça agora! Vai, Leia! Encontre a força dentro de si, Leia. É, mas eu estou na frente, né? Olha, quase que você me acerta, Leia. Vamos lá. Agora faça a sua parte. Rápido. Eu vou ficar aqui e cuidar de você. Tá, vamos lá. Vamos colocar um straf aqui. Um straf aqui. Aí. Ah, todo mundo está bem também, também. As strafzinhas estão sendo repostas aqui. Vou colocar um aqui. Aí. Aí. Todo mundo tira um baço aí, ó. Aí. Opa! Tem... Olha o bicho grabo aqui, rapaz. Olha o bicho grabo ali. Toma, toma, toma. Aí. Desfarei as torcilações baratas. Contemple a verdadeira face do Senhor do Inferno. Rapaz, eu estou indo, bichão. Tá com straf aqui, tá com straf aqui. Agora eu fiz porrada. Vai, Leia. Corre, corre. Não, Zibila. Vai ajudar, Zibila. Aí, Zibila. Cuidado. Bolinha nele, bolinha, bolinha, bolinha. O olho do céu do fogo. Bolinha, bolinha, bolinha nele. Opa. Toma, beliar. Nossa, cacada. E dê um monte de coisa pra gente aí. Oh, e uma calça. Uma calça, uma calça, uma calça. Vamos ver o que a gente recebeu aqui, gente. Vamos ver qual que é a calça. Que calça quer ser daqui? Vamos ver. Melhor que a minha vai ser. A minha calça é uma porcaria. Olha só que interessante, ó. Qual que é a magia dela? Quando três ou mais inimigos estiverem num raio de 12 metros, você soltará um cheiro horrível. É uma calça cagada. Que causa 543% do dano da arma como venenoso ao inimigo num raio de 15 metros. Oh. Quem disse que a caixinha não mata? E o que mais temos aqui? Nada interessante. Nada interessante. E temos aqui a Pedra da Alma. Vamos pegar. E agora? Fale com o Tirael no Acupamento Oculto. Vamos voltar aqui, ó. Eu vou voltar para a cidade. É, rapaz. Ficou legal, hein? Fale com o Tirael. Tirael, voltei, matei o cara lá, peguei na calça fedida. E aí? Hoje é um dia feliz. Aí. Você libertou esta terra e derrubou um dos senhores dos infernos. Ah, tem que. Celebre agora, pois amanhã a guerra continua. Não há tempo para descanso. Asmodan planeja a nossa destruição. O Senhor do Pecado é um estrategista fantástico. Ele nos atacará quando menos esperarmos. E onde uma derrota destruiria nossa vontade de resistir. Você está aprendendo bem, Leia. Agora precisa ir à grande biblioteca de Caldeon e continuar o trabalho de seu tio. Impressionante. Impressionante. Vamos lá. O que temos aqui? O... Quem? O que está piscando aqui? A Marielinha. Aqui, ó. Ah, temos uma caravana. Líder da caravana. Calma. Ah, tá. Isso aqui vai ser bom na sua frente. Calma. Primeiro nós teremos que falar com... Deixa eu ver essa Adria aqui. A missão de Adria. Pronta? Cal foi interrompido em sua primeira tentativa. Agora que a Pedra das Almas está finalmente completa, os Senhores do Inferno estarão presos dentro dela. E a missão? Olha lá, o preço de Vitória. Escute bem. Eu abdiquei da minha vida e desisti da minha filha, meu próprio sangue, para caçar Belial e Asmodan. Não duvide da minha dedicação. Eu sacrifiquei mais que qualquer um e sacrificarei mais antes que tudo tenha acabado. Temos que achar Asmodan. Predendo Belial. Controlar a Pedra das Almas será perigoso. Você conseguirá controlá-la? Eu não a controlarei. Será Leia, com minha orientação, quem manuseará a Pedra. O poder dela é muito maior que 1.000 e vai garantir nosso sucesso. O que você acha que será feito de Caldeon agora? A vida continuará para os que sobreviveram. A Char estará lá para ajudar a manter a paz. Só espero que eles sejam guiados pela sabedoria. Eu vi a ruína que Leoric e Diablo causaram em Tristran. Não desejo isso a Caldeon. Bom, com isso, gente, a gente fez o que? Matamos Belial. Isso para ter gostado dessa parte aqui da nossa... Nosso Diablinho, né? Ah, e a Mística também eu posso subir... Ah, ela também, quer ver? Deixa eu ver, gente, ó. Eu posso subir o level também a Mística, tá vendo? Só que preciso de 1.000. Pelo menos 1.000 aqui, tá? Então a gente tem que fazer o que? Pegar a Gold para subir o level aqui do nosso joalheiro, né? Deixa eu conversar com ele aqui um pouquinho. Olha aqui. Bom, o que a gente tem aqui, gente, para poder finalizar esse vídeo aqui? Tem mais umas armas que estou guardando, né? Já peguei uma calzinha, a calça fedida. Eu vou tacar aqui só mais vitalidade aqui, ó. Tá? E deixar... Está aqui guardada, tá? Ah, posso também deixar aqui... Posso aumentar a minha destreza, que é legal. Eu tenho duas, ó. Tá? Com isso, aumento o meu dano. Tá, ó. Como a gente é de destreza, o que a gente usar de destreza... Nas nossas roupas, vão estar aumentando também, tá? Beleza? Então isso aqui foi nosso... Nossa, matamos o Belial. Espero que vocês tenham gostado e amanhã a gente continua aqui a nossa saga pelo Diablo. Diablinho 3. Falou, gente? Deixa o like no vídeo e até amanhã. E fui. Deixa o like. Espero que vocês estejam gostando da nossa gameplay full aqui do Diablinho. Modo história. Até mais. Tchau. Deixa o like.